Olá, meu nome é Isabela, eu faço parte do programa de História Social, com a orientação do Rafael Marquesi, e eu vou fazer uma apresentação rápida da minha pesquisa, que está caminhando para o final, mas principalmente na testagem de algumas hipóteses relativa a alguns resultados que eu encontrei nas fontes. O objetivo geral da investigação é compreender a transformação do sistema de plantation em Saint-Domingue durante os anos da Revolução Haitiana, entre 1790 e 1803, a fim de compreender de que maneira a colônia mais rica das Américas, no século XVIII, se tornou um país camponesa após sua independência no século XIX. E para entender esse processo, dois recortes principais foram feitos. Em primeiro lugar, as fazendas de café, elas são a unidade de observação central da pesquisa, e em segundo, a apreensão da revolução e do processo revolucionário é feita por meio da ideia de experiências revolucionárias distintas, que contrastam os diferentes departamentos da colônia. O porquê desses dois recortes eu vou tentar explicar hoje, tomando, por exemplo, o departamento do Oeste, em especial duas paróquias, que são Arqué e Saint-Marc, que estão destacadas nesse mapa. O departamento do Oeste, ele fica bem no centro da colônia, e é também onde está localizada a capital, Porto Príncipe, e dois dos principais portos de Saint-Domingue, que são Saint-Marc e a própria Porto da Capital. Em termos de composição social, ele se destacou pela presença significativa de negros livres e libertos, que chegaram a ser quase tão numerosos quanto os colonos brancos nessa região. Então, eles eram importantes atores econômicos no pré-revolução, alguns de riqueza notável, mas a maioria de posses modestas ou mesmo nulas. Por esse motivo, eles estavam envolvidos em atividades de menor valor, como a produção de algodão, de alimentos, às vezes de café, mas na maioria das vezes trabalhando como artesãos, feitores, etc. E, pelo menor custo de investimento, a produção de café era a escolha preferida das pessoas sem muitas rendas, e principalmente de brancos que vinham para a ilha em busca de enriquecimento. Durante, no começo da Revolução, o Oeste foi onde tiveram as primeiras reverberações da Revolução Francesa. E, diferente do que muitos acreditam, o processo que veio a ser conhecido como a Revolução Haitiana não teve início com a insurreição escrava nas planícies do Norte, mas antes com os conflitos entre as pessoas livres, em 1790, que eram embates por uma maior autonomia colonial e também a luta dos afrodescendentes livres em busca da igualdade de direitos políticos e civis, que era fortemente rejeitada pelos colonos brancos. Eu não vou trazer muitos detalhes da Revolução, mas só alguns marcos para fazer sentido na apresentação. Em primeiro lugar, então, o Departamento do Oeste, apesar de ser a região das primeiras ressonâncias revolucionárias em São Domingo, não foi o epicentro da Revolução Escrava de 1791. Brancos e afrodescendentes livres que estavam no centro do conflito nessa região do Oeste mobilizaram escravizados para que lutassem a seu favor, mas uma rebelião autônoma dos escravos não foi organizada nesse departamento. Contudo, foi esse ambiente de instabilidade generalizada entre o extrato de livres e escravocratas de São Domingo, que deu as brechas para uma insurreição própria dos escravos, surgisse no norte da colônia. Ela rapidamente se espalhou pelas paróquias no norte, que está acima desse recorte vermelho que eu fiz no mapa, mas elas não conseguiram ir para o oeste da colônia, porque tinha uma cadeia de montanhas que dividia as duas províncias, conhecida como Cordão do Oeste, mas também pela mobilização dos proprietários para que a mesma situação não acontecesse ali. Alguns senhores do norte, inclusive, se refugiaram no oeste para escapar da insurreição. A concentração de senhores escravistas e seus representantes, procuradores, gerentes das fazendas, etc., e a continuidade produtiva das plantations foram a realidade de modo geral no oeste até 1793, quando o ano que chegaram os comissários civis enviados pela Convenção Nacional e também o ano que se deu início da ocupação britânica de algumas paróquias em São Domingo. E justamente isso aconteceu pelo temor que os colonos do oeste tinham do novo governo jacobino na metrópole e que foi confirmado após pela abolição da escravidão. Então, eles procuraram a ajuda da Grã-Bretanha para evitar a perda de propriedades humanas e fundiárias. Os britânicos chegaram em 1793 rapidamente e se apropriaram de muitas partes da colônia com a ajuda desses colonos e mantiveram uma ocupação até 1798, mantendo a escravidão numa instituição viva ali. No entanto, esses cinco anos foram de muita instabilidade, até porque o exército francês, que nesse momento já era amplamente composto pelos negros rebeldes do norte, continuamente faziam ataques nas regiões de ocupação dos britânicos. E, além do mais, os britânicos cumbiam rapidamente à febre amarela e se viam também dependentes do recrutamento de escravos nas plantations das suas áreas ocupadas. E, diferente do resto da colônia, que estava sob o regimento do governo francês, as paróquias do oeste estavam sob outro conjunto de leis e práticas. Mas a dificuldade das autoridades britânicas de manter um controle unificado dessas comunas do oeste implicou numa ordem administrativa de base mais local, que, de certo ponto, perdurou até mesmo com a saída dos ingleses depois de 1998. Observando os arquivos notariais dessas duas paróquias, de Arquet e Sandmark, dois fenômenos conjugados parecem ter surgido a partir de 1796. Primeiramente, a permanência da guerra contra as tropas francesas, que era considerada a princípio uma vitória fácil, suadiu proprietários de uma rápida e iminente recuperação produtiva. Em segundo lugar, essa situação, somada à saída de muitos colonos de Sandman em direção a outros locais do Caribe, Estados Unidos e Europa, possivelmente possibilitou a participação econômica de grupos que até então tinham pouco ou nenhuma atuação na produção agrícola, como muito entre os afrodescendentes, que eram menos propícios também à saída da colônia durante a Revolução. Só que essa situação não foi generalizada com todas as produções. O açúcar não conseguia ser produzido sem um rígido regime de trabalho e edifícios e equipamentos específicos. O caso do café é diferente, porque ele poderia ser produzido em áreas menores e não demandava todo o cuidado que os canaviais tinham. O processamento dos grãos acontecia sem várias ferramentas, sem alta quantidade de trabalhadores e, inclusive, poderia existir em associação com outros cultivos. Então, a flexibilidade das fazendas de café foi compatível com o ambiente oscilante que era encontrado no Departamento do Oeste nesses anos. Os registros notariais mostram que, no período final da ocupação inglesa, a fragmentação das fazendas cafeeiras e de terrenos em unidades menores foi uma realidade e isso aconteceu por meio do arrendamento ou venda de porções de fazenda. Isso, possivelmente, foi uma maneira de conseguir rápidos rendimentos em momentos de escassez para os proprietários, ao mesmo tempo que foi uma forma de acesso mais fácil à terra para aqueles que tinham vontade de conseguir uma parcela de terra, mas não tinham os meios suficientes para investir em uma propriedade completa. Esse foi o caso, por exemplo, de Nicolas Favre, que comprou seis carros de terra, equivalente a sete hectares, de uma habitação de café e também de Alexis Mahan, que comprou seis hectares de Jean Charles, que era um soldado do regimento inglês com a intenção de cultivar milho. Essas ocorrências foram ainda mais disseminadas com a saída dos ingleses e o restabelecimento do controle republicano dessas áreas do oeste, que de imediato declarou o fim da escravidão. No que tange as maiores plantations, em especial as de açúcar, foi incentivada a permanência dos colonos e até mesmo dos que apoiavam os britânicos e o retorno do que estavam exilados, já que eles possuíam os meios e o conhecimento para recuperar essas plantations. Em contrapartida, os registros envolvendo as fazendas de café mostram que o parcelamento foi ainda maior. Essas trocas, inclusive, elas pareciam envolver mais sujeitos em um mesmo processo. Alguns exemplos do ano de 1800 e 1801 são bem significativos nesse sentido. Jean de Manger, por exemplo, ele arrendou 26 hectares de terra, parte plantado em café, a Jean-Baptiste, Jean-Charles e Henriette por um ano. Parte dos pés de café estavam abandonados e havia um edifício em mau estado. Ninguém sabia assinar. Outro caso, Jean... Isabela, só para avisar, faltam cinco minutos, tá bom? Ok. Jean-Alexandre Roger, ele arrendou 7,8 hectares de uma habitação maior de 26 durante sete anos a Jean-Pierre e Alexis, e ambos também não sabiam assinar. No último exemplo que eu trouxe, Claude Prunier vende 10 hectares de uma habitação que ele havia comprado em 1798 à sua mãe, a seu filho e a seu tio. Os três estabeleceriam uma sociedade para explorar esse terreno, e nenhum deles sabia assinar também. E o mesmo acontece em outros exemplos encontrados nos documentos. O que esses sujeitos têm em comum, então? Pouco se sabe sobre eles, além do nome, e se sabiam ou não assinar. Ainda mais porque durante a Revolução, a discriminação racial em documentos oficiais, assim como acontecia nos anos pré-revolucionários, se tornou proibida. Então não havia distinção de tratamento entre brancos e afrodescendentes. Por exemplo, empregando pronomes como monseau, somente para brancos, ou então a designação de mulatre ou negre, para pessoas que eram afrodescendentes. Mais documentos de 1803 nos dão outros indícios. Nesse momento, Saint-Marc estava ocupada pelos soldados franceses enviados por Napoleão para retomar o controle da ilha e restabelecer a escravidão, então antigas práticas de discriminação racial haviam retornado. Um registro de julho de 1803, por exemplo, diz que Alexandre de Barbiel, escravo livre, depositou atas de vendas de duas parcelas de terra por ele compradas em 1801, ou seja, no mesmo ano desses exemplos que eu trouxe. A primeira venda era relativa a 7,8 hectares, que faziam parte da habitação Chatelan, e o outro era de um terreno de 60 passos, equivalente a meio hectare, para a criação de animais. E Alexandre, assim como os outros sujeitos que eu trouxe aqui, não sabiam assinar. O que o caso de Alexandre nos mostra é que ex-escravos em 1801, provavelmente aqueles que foram libertos pelo decreto de abolição quando da entrada dos republicanos, em 1798, no departamento do Oeste, esses escravos participavam de trocas fundiárias no período revolucionário. É evidente que não eram apenas antigos escravos, mas também afrodescendentes que já eram livres, mas que não eram proprietários de terra antes da Revolução. Interessante notar que muitos deles sequer possuíam sobrenomes, que é uma marca bastante distintiva do cativeiro. E o que se observa nesses documentos é que as fazendas foram cada vez mais fragmentadas por meio de vendas e arrendamentos, e exploradas via sociedade em conjunto, com a participação de pessoas que provavelmente nada ou pouco possuíam antes da Revolução. Isso parece indicar que a abolição da escravidão, mesmo com a aplicação de rígidos códigos de trabalho, que prendiam os trabalhadores às plantações, abriu um caminho para que negros livres e libertos no departamento do Oeste participassem das trocas de propriedade nesse período. Não porque queriam reproduzir uma lógica de poder baseada na propriedade privada e na produção de artigos de exportação, mas sim vinculada a um ideal de liberdade desenvolvido por muitos deles ainda sob o período da escravidão. Se os líderes da Revolução, e sobretudo o Tucson Libertiu, que é o grande nome, procuraram reerguer o sistema de plantation como uma maneira mais segura de sustentar a guerra em defesa da abolição, e isso foi bastante marcante no departamento do Norte, para a massa da população negra, a liberdade e os objetivos da Revolução não eram concebidos da mesma maneira. Em sua percepção, a liberdade envolvia uma nova relação com a terra, implicando a possessão de uma pequena parcela de terreno, a partir da qual viveriam do cultivo de policultura e do cuidado de animais. Os arbustos de café poderiam ser cultivados facilmente com outros artigos alimentícios e com pouca mão de obra. E censos da fazenda de Porto Príncipe, por exemplo, em 1799, mostram que a maioria das fazendas de café possuía um cultivo associado com bananas, batatas e outros grãos. Então, a experiência revolucionária no Oeste permitiu, assim, maior acesso à terra de pessoas que, até o momento, nada ou pouco possuíam. Se não o acesso através das grandes plantations de açúcar, que eram o foco das políticas de recuperação econômica do governo revolucionário, elas aconteceram muito bem nas fazendas de café e nos terrenos das montanhas. Com o andamento da Revolução, cada vez mais pessoas passaram a se envolver nos processos de terra. Primeiramente, aqueles que já possuíam alguma reserva, negros livres e libertos, por menor que fosse, mas que antes não eram suficientes para a formação de uma propriedade. E depois, por novos libertos, que, assim que podiam, pelo escasso pagamento que recebiam do trabalho nas plantations ou pela venda de alimentos no mercado interno, tentavam adquirir posse de terra, fosse pela compra em conjunto, pelo arrendamento em conjunto e pela exploração em sociedade. Eu fico por aqui hoje. Obrigada. 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 Obrigada.